Clássico sim, e com um toque a mais. Jogo decisivo, o primeiro das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto entre a tranquilidade de um treinador que vive sua melhor fase no clube, contra outro interino, em um momento turbulento, mas que ainda assim carrega a simplicidade. No Botafogo, dois desfalques. Primeiro Bolívar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas, para o zagueiro, Osvaldo encontrou um substituto. Vai jogar o Dunkler, não tem nenhum problema. Já para a segunda ausência... Agora na frente eu ainda não me decidi quem vai substituir o Elias. Eu ainda estou amadurecendo um pouco para ver com quem eu vou poder contar. Mesmo com a dúvida, ele permanece calmo, sereno. O Elias de lá e o Elias de cá são dois jogadores muito importantes. Um para o Botafogo, outro para o Flamengo. Isso porque Elias, atacante do Botafogo, já atuou nessa Copa do Brasil pelo Resende. E não pode mais jogar pelo Botafogo. Pois é, aqui no Ninho do Urubu, o volante Elias está fora da partida. Referência do time tomou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, mas deve ser o único desfalque do Flamengo para o Clássico contra o Botafogo. Luiz Antônio entra na vaga de Elias. Felipe e Léo Moura estão de volta ao time titular. Poucas mudanças no time de um Jaime de Almeida que opta pela simplicidade. O trabalho, o treinamento é chegar amanhã e jogar. Eu não tenho mais que posso falar para o do Silvio. Não tem outra coisa do que eu falo.